Uma outra estação é o oitavo e último álbum de estúdio da banda Brasileiro Hopper Germano, lançado em julho de 1957, nove meses após a morte de seu líder Renato Russo. E o fim das atividades do grupo, foi seguindo o álbum de menor vendagem do grupo, perdendo apenas para 5 de 1991. Mas mesmo assim foi certificado com disco de platina duplo pela ABPD, por conta de suas vendas significativas de mais de 750 mil cópias. Sobre o conteúdo geral, em 22 de outubro de 1996, onde o dia após a morte de Nato Russo, vocalista do grupo, violonista, tecladista, o guitarrista de Vila Nova e o Batesse Marcelo Bonfá, o diretor artístico da EMAI News, anunciaram o fim das atividades do grupo, que por um contrato ainda devia 3 títulos à gravadora. Em março do ano seguinte, dado, decidiu trabalhar em canções que sobraram de sessões dos discos anteriores, A tempestade é o livro dos dias, adotado em 28 faixas, foi gravado.